A gente está tendo mais medo de quando chega a primavera do que quando passa o inverno, do que quando chega o inverno. Geralmente era o contrário, a gente tinha medo do inverno, porque no inverno se você não trata e não alimenta as abelhas, elas morrem bastante, diminui esse enxame. Você perde muito enxame no inverno se você não alimenta elas e não aquece elas. Então nós já estamos perdendo esse medo do inverno e começando a ter medo da primavera, porque na primavera que começa a mortandade, começou de um certo tempo para cá. Já há alguns anos vem sendo registrada no estado do Rio Grande do Sul uma imensa mortandade de abelhas. Isso não é fato isolado e vem tendo graves recorrências em áreas em que as lavouras de soja estão literalmente tomando conta. Estamos em Mata, região central do estado, onde em outubro de 2018 aconteceu um desses episódios. Sim, aconteceu que o pessoal relatou que vinha um barulho de um avião, até pelas entrevistas de um avião que passou no dia 12 de outubro, na parte da tarde, que fez a rota, essa rota da Mata aqui, aonde foi, provavelmente que foi afetada todas as comérdias. Que foi começado a achar essas abelhas mortas no dia 15. No dia 15, onde o Maio e o Conselmo começaram a avistar as caixas mortas e entraram em contato com a inspetoria veterinária local. Eu imaginei até sair ali na rua, olhei quando o avião cruzou naquela posição mais ou menos. O senhor viu? Sim, foi à tarde, logo depois do meio-dia que o dito passou. Eu até imaginei os caras da FEPAM que andam aí fiscalizando do IBAMA, por causa do desmatamento. A polícia ambiental que veio na Mata, onde foram visitados os quatro pontos, início, onde pode ser considerado que começou o veneno, parou e os duas laterais, onde foram constatados oito quilômetros e pouco de extensão por dezoito quilômetros de comprimento, onde isso registrou uma mortandade de aproximadamente 420 comé. 420 comé, a gente faz uma conta vezes 60 mil abelhas que tem em uma caixa, a gente acha mais de 25 mil abelhas mortas. 25 milhões. 25 milhões de abelhas mortas, onde é um dano ambiental. A gente está preocupado também com a perca dos enxames, que é um tempo que nós vamos levar para reestruturar essa nossa apicultura que foi perdida. A perca do mel também, da produção de mel, que é o nosso ganho da produção de primavera. Perdemos toda aquela produção de primavera ali. A gente está preocupado porque a população foi atingida. Se foi via aérea ou foi via trator, atingiu, de alguma forma atingiu. Sim, a gente tem conhecimento. Várias reuniões foram feitas junto com os apicultores, onde a gente tomou conhecimento do que estava acontecendo. O senhor pode descrever o que aconteceu? Se lembra como foi? A primeira notícia que eu soube foi através de um produtor, que houve talvez uma aplicação de algum tipo de herbicida, de fusicida, que veio trazer a mortandade dessas abelhas. A gente não sabia de onde veio, o que era, qual era o produto que estava sendo aplicado. Nos primeiros instantes a gente não sabia de onde veio e nem que produto era. Hoje já se sabe mais ou menos que produto que foi aplicado pelos exames que foram feitos. Nós acompanhamos. No momento que começou a mortalidade, o pessoal entrou em contato e constatamos a existência mesmo de uma mortalidade acima do que é normal até, algo atípico. E nós coletamos o material e encaminhamos ao laboratório para identificar a origem do problema, que essa é a função. E tu viste as colmeias? Tu viu? Tu esteve lá? Tu esteve presencialmente? Olhou? Sim. Verificou aqui? Verificamos. Naquele momento havia, nessa propriedade, havia 60 caixas e pela nossa contagem inicial, em 45 já não tinha mais abelha viva. As outras andavam, apresentavam, as abelhas apresentavam uma série de sintomatologia que diferenciava da normalidade. Mas dessas 60 caixas, 45 já não tinha mais abelha. A gente encontrava abelha morta no alvado, abelha morta no chão e abelha chegando desorientada. E dentro da caixa tinha muita abelha morta também. O veneno de tão agressivo que ele foi, a abelha morreu na entrada da colmeia e contaminou alguma abelha que veio retirar ela para fora. Então assim, ela entrou na colmeia lá embaixo, a que veio retirar ela foi morrendo, foi morrendo. E como a caixa é extremamente higiênica, ela vai fazendo a manutenção. Então ela entrou, morreu, as outras foram retirar, foram morrendo, foram morrendo. Essa abelha aqui foi uma das atingidas com veneno, ela morreu totalmente, está aqui dá para ver, não foi mexida, está aqui onde tinha o mel, não temos como que arrancar o caixinho. Onde ficou aí, apodreceu, as outras buscarem. Daí está o ninho, tudo, elas morreram. Acabou terminando o enxame, terminando tudo, não sei se aproveitemos a caixa, porque agora a traça também invadiu. Ela estava cheia de mel, ela estava com mel, sumiu, a traça invade, olha. Isso aqui é o prejuízo nosso, que não foi mexido nos favos, ela já comeu a madeira, já comeu isso aqui, tudo é perdido. E está se proliferando, aí a traça invade e proliferia ligeiro, olha aí. E outras várias caixinhas aí eu já tirei para não haver o prejuízo da caixa, porque não tinha mais volta, o enxame tinha morrido. E aqui é onde fica o mel, não sei. As amostras coletadas foram enviadas para o Lanagro, Laboratório Nacional Agropecuário do Rio Grande do Sul, vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também foram enviadas para o LARP, Laboratório de Resíduos de Pesticidas, da Universidade Federal de Santa Maria. Os laudos já foram entregues às autoridades responsáveis. Todos os análises que nós tivemos acesso, foi muitos análises que a gente está comprovado, que a Secretaria da Agricultura, através da inspetoria veterinária, buscou também o pessoal do ambiente, da polícia ambiental, que pegou as amostras. Todos os análises, todos os que me passaram, que eu pude ver e me informaram, todos deu fibronil, todos. O laboratório vai identificar resíduos de agente químico, mas o que coincidiu no material de todas essas propriedades ali, essas apiculturas ali, foi o fibronil. O fibronil está presente em todas elas. Pois é, o princípio ativo, que é um dos piores que tem de inseticida. Isso aí até é proibido, desde 2005 é proibido o uso disso aí. São aplicados na lavoura, tanto na lavoura da soja, tem indicação, não tem indicação, para aplicar da forma como a gente suspeita que tenha sido aplicado. Mas, para causar esse dano, foi utilizada de forma irregular o produto. E os fungicidas, eu acredito que em determinados momentos do cultivo, eles aplicam o fungicida. E a abelha acaba trazendo esse produto para dentro da colmeia e esse produto fica ali como resíduo. Talvez não tenha, assim, um fator de mortalidade como tem, por exemplo, o fibronil, né? Que foi o que apareceu em todos esses laudos aí. De uns sete anos para cá, já vem mudando muito a apicultura, né? Porque começou muita lavoura de soja e bem no tempo da produção de mel, é o tempo que eles começam a botar veneno em inseticida e várias outras coisas e vai muito veneno nesse soja. Que época do ano é isso? Outubro, que começa a plantação, mas dali uns 30 dias por aí, tem gente que planta mais cedo ou mais tarde, já começam a aplicar um veneno um lado ou outro. Eu me sinto, como é que eu vou te dizer assim, humilhado porque... Onde é que não tem lavoura de soja na volta, hein? Que tu possa botar uma caixa de abelha? Aí como é que vou eu lá atender as minhas comé, como é que eu vou produzir o mel se eu vou estar vivendo em função das lavouras? Né? Não existe. Hoje em dia os caras estão plantando soja até debaixo da cerca, na beira das faixas, como vocês têm visto aí. Vai eu plantar lá uma lavoura de milho na beira do asfalto lá, vê se o Dyer não vai lá saber quem é que plantou aquela lavoura de milho. Eu já vi isso em 80, tempo que a soja naquela época deslanchou e ali existia esses agrotóxicos tudo abaixo de pó, pulvarizavam, né? E o vento carregava a distância, tempo do DDT. Veio ocorrer isso agora de poucos anos pra cá, assim como uma década. Fortemente começou essa mortalidade de abelhas, né? Sem dúvida nenhuma o vilão é a lavoura de soja, né? Tinha o bioma, né? O bioma Pampa ali, ele está sendo substituído, tudo isso pela soja, pelo cultivo da soja. E junto com a soja estão aparecendo esses problemas. A gente está vendo esse problema. O problema que a gente consegue ver porque tem produtores que vivem da apicultura aí, eles têm, é controlado, eles têm o número de cachos. Mas a gente não sabe também a extensão, não só na apicultura comercial, também nas abelhas, as outras abelhas que existem no nosso estado, que são várias outras espécies, que a gente não sabe qual é o dano que está causando, não é esse tipo de biodiversidade. Antes a gente ia, fazia o manejo nas caixas, tudo, ia lá, só coletava o mel mesmo, ia lá, tirava o mel sempre. Mas agora caiu mais de 50% a produção. Isso daí, todo mundo afirma que caiu, não tem o que dizer que não é veneno, porque é bem no tempo que é passado o veneno, tu passa em tudo que é lugar, é uma carniça no meio dessas, no meio das estradas, no meio de lavoura, que tu fica ali respirando, é possível que o inseto não vai prejudicar, né? Porque eles são bem mais sensíveis com o ser humano. Hoje o ser humano não está tendo essa noção ainda, mas um dia vai ter. A partir do momento que essas abelhas estão sendo exterminadas ou mortas, eu não sei o que está acontecendo com elas, a gente desconfia. Coincidentemente, na época do uso desses produtos no campo, né? Essas abelhas também, elas não polinizam, elas não dão só mel. Elas polinizam a própria soja, elas polinizam o milho, elas polinizam as frutas. E se isso acontecer, como é que nós vamos ficar? Rio Grande do Sul é um estado basicamente agrícola. Tem alguns pontos industriais, mas é basicamente agrícola, principalmente metade sul, né? E se nós não tivermos o alimento? Até hoje, no dia de hoje, não voltou ao normal as colmeias e a florada, né? A polinização das abelhas nessa área do joão voltou totalmente ao normal. Está começando a se regenerar aos poucos. Onde, na semana passada, um apicultor me disse que comprou cinco caixas, laminou elas novas, largou para pegar enxame, todos os enxame pegavam, todos os anos ele pegava cinco, de cinco a dez enxame nessas áreas e agora não pegou enxame nenhum até agora. É uma preocupação porque as abelhas estão sumindo em todo o planeta. É essa mudança, esse avanço tecnológico da lavoura e outros, até, por exemplo, pomares e coisa parecida, outra modificação de plantas, que nem o transgênico e coisa parecida, assim, tudo afeta a abelha, né? Isso me preocupa muito. Aviões agrícolas pulverizando em dia de vento as lavouras. Vai muito longe isso. Não vai só, pelo contrário, não vai fazer funcionar ali na lavoura porque ele não vai cair ali. Ele vai cair longe, ou nos rios, ou na outra lavoura, ou no outro local, né? E aonde tem que cair, eu cair. E principalmente em cima das cidades, eles estão pulverizando em cima de cidades, em cima de creches, eu não tenho noção. Eu lembro que o pessoal de vacaria ligavam pra cá e naquela época eles alugavam as nossas colmeias. Faziam proposta de alugar, naquela época eu lembro até que pagavam de 40 a 60 reais por colmeia pra deixar 30 dias nos pomar de maçã. Era uma safra levar mil colmeias lá. Hoje não. Hoje se as minhas abelhas vão lá, elas vão morrer. Entendeu? Então eles precisam da polinização das abelhas, de todos os insetos, mas estão provocando a mortandade desses insetos. O fiel dessa balança tá indo muito pra um lado, que tá dando muito dinheiro pra alguns, mas eles mesmos estão sendo prejudicados. Eles não estão sabendo que eles mesmos estão sendo prejudicados, porque daqui a pouco não vai ter mais soja. Será que não foi um evento natural? Isso não é normal com as abelhas acontecer isso coletivamente, de repente? Não, jamais. Jamais vai acontecer isso. Porque foi nesse dia aí, nesse dia que foi constatado o avião e teve umas polvilizações via trator também, isso via trator é normal, né? No soja. E na dessecagem das lavouras também, antes de vir a plantação de soja, e não se constata nenhuma região de morrer tantas colmeias assim numa só vez, né? Um só dia. Um só dia, assim, né? Foi atingido. Foi atingido. Poucos dias, atingido todo esse número de colmeias em diversas localidades. Porque vocês viram, são 18km de extensão. 18km de extensão, ia morrer todas as abelhas não, viu só? Cogitou-se também que nós usava caixa com madeira contaminada. Como que vai morrer abelhas com abelha contaminada se nós temos caixas dessas, caixas que morreram há 10 anos usando a mesma caixa? Sai um chama, entra outro, tu limpa daqui, jeito dali, consegue usar as mesmas caixas. Não tem como acontecer isso. As pessoas falaram que poderia ser doença da abelha. Doença da abelha é morrer todas as abelhas. Todas as abelhas. Isso não existe aqui, né? E no laudo não constatou nada de doença nas abelhas, né? No laudo das abelhas foi constatado veneno. Eu lamento, sabe? Eu lamento porque a apicultura e a lavoura, nós somos produtores rurais, né? Somos produtores de alimentos. E eu lamento que acontece no dia de hoje essa desinformação do homem do campo para acontecer um ato desse, né? É uma questão de todos nós nos preocupar com isso. Não é só o apicultor, o produtor de soja, o produtor de uva, o produtor de arroz. Todos nós temos que saber e principalmente um especialista que é formado para isso, que é o engenheiro agrônomo. Eu acho que essa pessoa não está sendo bem utilizada no campo. As pessoas não estão dando o devido valor para o que é época certa, carência, o tempo, o que tem em volta, que tipo de plantação eu posso fazer ali. Eu posso botar soja junto com uva, né? De que forma nós temos que equalizar essas equações para que todo mundo saia beneficiado? Então, isso eu acho que está faltando. E a abelha é só um veículo, mas daqui a pouco vai ser a abelha, daqui a pouco é a formiga, daqui a pouco é a lagarta, daqui a pouco é o passarinho, daqui a pouco... e nós? E não é só nós que temos nesse, como é que se diz, nesse embate. É os criadores, os plantadores de uva, os que plantam a oliva, os peixequeiros, a laranjeira. A manhã dos povos não vai ter fruta para comer. Para comer soja. Eu faço um apelo. Nós temos que ter essa grandeza para nós formar uma integração e nós conseguir dar a rota por cima desses problemas que estão acontecendo. que não são fáceis, porque abelha sumindo, nós somos os próximos. muito bom. A Amém.